E eu sempre pergunto qual tema vocês querem saber e a resposta é sempre a mesma Custo de viagem ao Japão e o visto pro Japão E como eu já fiz um vídeo aqui falando quanto custa viajar pro Japão, bora falar do visto japonês Fala pessoal, Marina Tsuga aqui novamente E hoje a gente vai falar de um assunto que gera dúvida, preocupação, insegurança e pânico em quem sonha em viajar pro Japão Afinal de contas, por que é tão complexo o processo de retirar um visto japonês? Mas antes de começar, não esquece de deixar o seu like no vídeo, curtir o canal e ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos Falar um negócio pra vocês, não é que seja difícil tirar o visto O difícil mesmo é achar informação Em tudo quanto é lugar que você lê, você vê, informações diferentes Então, eu tô aproveitando que eu tô com esse assunto bem fresquinho na cabeça Afinal de contas, eu acabei de tirar o meu visto pro Japão novamente E se você não tava sabendo, é porque você não segue a gente lá no Instagram Então, para tudo aqui, vai lá no Instagram e segue o arroba vida de Tsugi Pra você conseguir acompanhar o que vai rolar nessa viagem que a gente vai fazer agora em outubro Aliás, eu nem sei como que vai ficar o canal aqui durante esse período Então, já tô adiantando logo, hein? Então, vamos ao assunto do dia, que é o visto japonês E a primeira coisa que você precisa saber é que existe uma infinidade de vistos diferentes Visto de trânsito, visto temporário E aqui entra turismo, trabalho, visita familiares Tudo que se encaixa num período menor ou igual a 90 dias Visto pra Nisei, Sansei E agora tem também o visto de Yonsei Tem visto temporário com convite, sem convite, visto pra cônjuge E é por isso que eu sei que tem um montão de gente aí interessada em namorar ou casar com japoneses ou japonesas Hum... estamos de olho, hein? E ainda tem o visto de trabalho E pra cada visto, um batalhão de documentos e preços diferentes Mas acredito que a maioria aqui vai estar interessada no visto de turismo Então eu vou falar apenas dele E talvez trazer alguma informação importante pros outros Eu não sei, eu vou ver E se você quiser informações sobre algum tipo de visto específico Comenta aqui embaixo qual você quer saber um pouco melhor E aliás, vale ressaltar As informações que eu tô apresentando aqui hoje Elas são relativas à minha experiência E também de informações que foram retiradas do site do consulado E um segredinho Elas podem mudar Então, caso você não esteja vendo esse vídeo no dia 13 de setembro de 2018 Fica ligado, pois algo pode ter mudado Principalmente o valor da taxa Então, falando de visto de turismo Você ainda tem algumas opções O visto de entrada única E o visto de múltiplas entradas A única diferença entre eles Além, é claro Da quantidade de vezes que você pode entrar no Japão É a taxa Que é quase o dobro do valor E é uma carta justificativa Do visto de múltiplas entradas Que você vai precisar apresentar E o valor de renda a ser comprovado Que vai ser maior Agora, quanto? Eu não sei A primeira coisa que você tem que fazer É levantar as mãos pros céus E esperar que dê tudo certo Brincadeira Mas eu acho que é isso que a maioria das pessoas pensam E por que as pessoas pensam isso? Porque pra tirar o visto japonês Você já tem que ter comprado a passagem aérea de ida e volta E ainda por cima Você só pode dar entrada no visto Com no máximo 3 meses de antecedência Antes disso você não pode Isso porque após tirar o visto Você tem um prazo de 3 meses apenas Pra ingressar no Japão E é aí que a galera perde o sono Ou seja, você compra a passagem E sei lá com quanto tempo de antecedência Pra pagar um pouco mais barato E fica aí roendo a unha de ansiedade Pra quando der 3 meses pra sua viagem Você ir lá no consulado e dar entrada no visto E talvez ter ele aprovado Sim, corre o risco de você não ter o seu visto aprovado Mas bora desmistificar aqui O que você precisa fazer pra diminuir esse risco Passo 1 Você precisa saber o custo da sua viagem Pra saber se a sua renda comprova o custo dela E também começar a poupar pra ela Já que muitos locais no Japão Tipo hospedagem, lojas, restaurantes Eles não vão aceitar cartão de crédito Então não vai contando com isso Passo 2 Você precisa saber minimamente o roteiro da sua viagem Isso porque o consulado vai te pedir o roteiro No processo de solicitação do visto Passo 3 Você precisa comprar a passagem de ir de volta Já que é requisito pra você dar entrada no visto E passo 4 Você precisa ir no consulado Dar entrada no visto E tem o passo de ouro aqui Que é fazer o nosso curso online Viajando pro Japão Que você vai ter todo o conhecimento Ferramentas e dicas necessárias Pra fazer uma viagem pro Japão top Sem ser apenas turista Focando numa experiência samurai Saindo do momento merchan Falando de fato De tudo que você vai precisar levar Pra solicitar o visto Passaporte válido Com a validade de no mínimo 9 meses Porque eu não sei se você sabe Mas você precisa ter 6 meses De prazo de validade Quando você voltar pro Brasil Então se você tem um período máximo aí De 3 meses pra ficar Você precisa ter no mínimo 9 meses de validade No seu passaporte Da data que você vai embarcar pro Japão Segunda coisa Você precisa de uma foto 4,5 por 4,5 Ou pode ser uma foto 3 por 4 Recente De fundo branco Retirada aí, sei lá Nos últimos 6 meses Pra facilitar E sem data Não pode ter data na foto Terceira coisa Formulário com a solicitação Do visto preenchido E no site do consulado Da sua região Tem um modelo desse formulário Então é só ir lá Baixar e preencher Quarto Você precisa A reserva Da passagem de ida e volta Quinto Você precisa Da cópia Da sua identidade Autenticada Ou você pode levar Uma cópia normal E levar a identidade original Sexto Você vai precisar Do cronograma Da viagem E tem um modelo Deles também Dentro do site E o sétimo Você vai precisar De algum documento De comprovação De renda E como Esse item É o mais aterrorizador De sonhos Da galera Que quer conhecer O Japão Vamos destrinchar Esse assunto Afinal de contas Como você pode Comprovar A sua renda Existem algumas maneiras E eu vou falar As que eu lembrar aqui A primeira delas É você levar A cópia Da declaração Do seu imposto De renda De pessoa física E você leva Todas as páginas Inclusive O recibo De entrega A segunda forma É você levar Os seus três últimos Contra-cheques A terceira forma É Caso você seja Um empreendedor Um investidor Tenha métodos Não tradicionais De monetização De gerar renda Mas você tem Alguma aplicação financeira Seja ela Dinheiro na conta corrente Investimento Em cartas do governo Como o tesouro direto Poupança Aplicações financeiras Diferenciadas De alta liquidez E com risco moderado Abaixo Você pode usar Esses demonstrativos Para comprovar Que da minha mãe E uma carta de garantia De custeio Da viagem Onde ela dizia Que assumiria Parte Ou pode ser Total Dos gastos Da minha viagem Também E também tem um modelo Dessa carta garantia No site deles Independente Independente De ser pai Filho Mãe Irmã Pode ser Qualquer pessoa Que resolva Assumir os custos Da sua viagem Dessa viagem Com você Ou para você Ou seja Se você não tem dinheiro Mesmo Nem para bancar Parte da sua viagem Mas rolou Sei lá Um pai-trocínio Um vô-trocínio Uma mãe-trocínio Eles podem comprovar A renda para você Então para isso Basta você levar Os comprovantes De renda Deles Como eu citei anteriormente Pode ser o imposto De renda Pode ser contra-cheque Pode ser aplicação financeira Tem que ser Dessa pessoa E a carta de garantia De custeio da viagem Que tem um modelinho Lá no site Do consulado Que é onde a pessoa Vai dizer Que ela se responsabiliza Para assumir Os custos Da sua viagem Além disso Você precisa levar A cópia do documento Dessa pessoa E um comprovante De residência dela Daí você junta Esses documentos Com os seus documentos Né Que eu listei Anteriormente E pronto Vai no consulado E faz o seu pedido Eles vão te dar O prazo De dois dias úteis Para você voltar lá E ter a resposta final Se foi Ou se não foi aprovado E só aí Caso o seu visto Tenha sido aprovado Que você paga A taxa do visto japonês E uma dica Leva o dinheiro Certinho Trocadinho De preferência Dúvidas frequentes Já me perguntaram Várias vezes Eu tenho família lá Isso dificulta Eu tirar o visto? De forma alguma Pode até facilitar Isso porque Existe uma documentação Que você pode solicitar Para os seus familiares Que se chama Carta convite Onde o seu parente Ele vai enviar Uma carta Que você deve apresentar Junto com os seus documentos No consulado Na hora de pedir o visto Dizendo que Ele está te convidando A visitar o Japão E o bom É que tem todos Esses modelos De documentos Lá no site do consulado Então é só você Entrar lá E baixar E eu vou deixar os links Aqui na descrição Do vídeo Para facilitar Esse processo Segunda dúvida Quanto custa Para tirar o visto? Na data de 13 de setembro de 2018 No consulado do Rio de Janeiro Custa 86 reais O visto de entrada única E se eu não me engano O de múltiplas entradas Custa 172 reais Agora Pode variar Da época que você está vendo E do estado Que você está tirando Esse visto Terceira dúvida Qual é o prazo Para retirar o visto? Do momento Que você Dá a entrada No visto Até você receber Ele prontinho É apenas Dois dias úteis E para outros vistos Mais específicos E para outros vistos Mais específicos Esse prazo É de 4 dias úteis Quarta Tive meu visto negado E agora? Cara É muito simples Pergunta no próprio consulado Qual o motivo Da negação E providencia Toda a documentação Necessária Que talvez esteja faltando O mais rápido possível E dá a entrada De novo E uma informação importante É que você só paga A taxa de visto Se você de fato Pegar o visto Caso ele seja negado Não é necessário O pagamento Quinta pergunta Eu preciso de uma agência Ou de uma empresa Intermediadora? Não Definitivamente Não Empresas intermediadoras De visto japonês Não me matem Mas Isso é real Não é necessário Contratar uma empresa Basta você saber As informações Que você precisa ter E documentos Que você precisa levar E Voilá Vai lá no consulado E dá a entrada Por conta própria Então é isso pessoal Acho que agora Você tem Todas as informações Necessárias Para começar O processo de Solicitação Do visto E até mesmo De planejamento Da sua viagem Para o Japão Já que eu sei Que o visto É algo que gera Tanta dúvida E receio Que muita gente Até desiste De viajar Para o Japão Não esquece De deixar o seu Like samurai E dizer para a gente O que você achou Desse vídeo Afinal de contas São os seus Comentários E dúvidas Que nos ajudam A definir Qual o tema Dos próximos vídeos E aquele Bom e velho Assina o canal Ativa o sininho E compartilha Esse vídeo Com aquela galera Que vive Morrendo de medo De ter O visto Do Japão Negado Vou ficando por aqui E até a próxima Já né Tchau 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 Tchau